Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Vitória e uma especulação que teve no mês passado de um atleta que estava no futebol japonês. Será que poderia voltar a ser uma alternativa? Até porque é um setor que ainda não tivemos contratações para o Vitória nesse ano. De ponta direita, com o cara ali pelas beiradas, vou comentar aqui com vocês. Tem também outro atleta que já passou pelo rival, então eu não colocaria como uma principal opção, porque é aquela coisa, jogou no rival e tudo mais. Mas sinceramente, se não fosse deixar isso de lado, eu acho que seria um atleta para chegar e agregar bastante. E para terminar também, um jogador que vinha se destacando muito no futebol paulista, foi para o futebol japonês em 2024, mas não está tendo aquele desempenho tão interessante. Que eu acho também que para a ponta direita e a ponta esquerda poderia ser interessantíssimo, inclusive dependendo para ser titular. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot, contei com a vida de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui a essa marca de 60 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, pegue aqui para deixar seu like e se inscrever. Certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo até o final desse mês de junho. Bom, vamos começar aqui falando no primeiro, que é o ponta Bruno José. Na minha opinião, pode ser uma alternativa bem interessante para o Vitória, ele que foi comprado por um clube lá do Japão, o Rubílio Iwata. Não sei se essa pronúncia é certa, mas ele saiu aqui em janeiro desse ano do Guarani, foi comprado junto ao Cruzeiro, com valor que na época foi próximo dos 3 milhões de reais. 17 jogos lá na primeira divisão do Japão e apenas um gol marcado e uma assistência. Ou seja, não tem feito um desempenho tão interessante assim nessa atual temporada. Pode jogar muito mais pelo lado, ponta e direita mesmo, que era o papel que ele vinha fazendo no Guarani desde 2022. Eu vou deixar aqui então para vocês os números. Ano passado, somando Copa do Brasil, Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro, foram 41 jogos, 5 gols e 9 assistências. Bom desempenho, né? 14 participações em gols em 41 jogos. Anteriormente também tinha passado pelo Guarani e Cruzeiro em 2022. Desempenho razoável, 44 jogos, só 3 gols e 3 assistências, mesmo os números que ele teve pelo Cruzeiro, onde foi titular na Série B de 2021. Então um jogador que cresceu bastante de rendimento, eu torço para o Cruzeiro, acompanho o Bruno José de perto durante um tempo. Não achei ele um jogador ruim, achei porque o Cruzeiro naquela época também estava uma draga danada, né? Não é à toa que em 2022 ele joga o Campeonato Mineiro, depois do Cruzeiro ter sido comprado e tudo mais, e ele fez boas atuações. O Cruzeiro emprestou ele para o Guarani porque trouxe vários jogadores, mas até se arrependeu depois, né? Porque ficou sem atletas para esse setor e ele estava jogando bem na reta final da Série B pelo Guarani. Então, ele surge muito bem no Internacional, na base, jogou a Série B de 2020 pelo Brasil de Pelotas e foi bem. 22 jogos na Série B, 6 gols e 2 assistências, até ter ido para o Cruzeiro, que na época o Cruzeiro abriu mão de 10% do Maurício em troca do Bruno José. Acabou que ficou elas por elas, né? Porque o Maurício foi vendido, mas o Cruzeiro conseguiu ainda recuperar 3 milhões de reais nessa sua compra lá no futebol japonês. Não sei se o clube estaria disposto a desfazer dele agora, mas sinceramente não vem conseguindo jogar. Acho que o empréstimo poderia ser a melhor alternativa. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aí uma opção para vocês, mais um do futebol japonês, tem mais outros dois que eu quero falar aqui no vídeo. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da esportiva, que eu quero destacar aqui o próximo jogo do Vitória. Foi de uma vitória contra o Driciúma e deu muito certo, já mostrei aqui para vocês. Próximo com o Maurício, então, em casa contra o Botafogo, dia 11. Jogo bem complicado. Vamos aqui, ó. Vitória do Vitória pagando 2,95 a cada real apostado. Se eu colocar 10 reais nesse jogo, voltaria no total 31 reais, basicamente. Excelente cotação. Vamos colocar aqui, então, 5 reais na vitória do Vitória. 14,75 para finalizar. Só para você ter uma ideia, né, que pode começar mesmo com valores mais baixos. Então, o link da esportiva vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pode começar a partir de 1 real. E também, né, tem vários jogos aqui, ó. Copa América, final da Eurocopa também. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, vamos começar falando sobre essa especulação aqui, ó. Vou deixar para vocês. Valeu demais o portal SC Vitória, que trouxe essa informação. Tá aqui, ó. O Vitória tem interesse na contratação do atacante canhoto Ian Matheus, de 25 anos. Ele está no Rio Marinos do Japão desde 2022. E aqui, né, eram os números dele na última temporada. E saiu, né, do Palmeiras em 2017. E, no caso, passou, né, pelo Vitória também nas categorias de base. Então, eu vou deixar aqui os números dele atuais. Agora, em 2024, 27 partidas, 5 gols e 1 assistência. É um ponta-direita canhoto, que é um desempenho interessante, né. 11 participações até aqui na metade da temporada. Não tem um valor de mercado baixo, se você for ver. Hoje, até por ele ser mais jovem, tem 25 anos, está avaliado na casa entre 6 a 7 milhões de reais. Ano passado foi o melhor ano dele. O Eucarão Marinos foi campeão de vários títulos, da Liga, da Copa. E ele se destacou muito, 45 jogos, 9 gols e 15 assistências. Teve um desempenho muito interessante também. Aqui no Brasil, pelo Palmeiras, nem chegou a jogar no Profissional, pelo Vitória também não. Passou pelo Estoril Praia e no Esporte aqui no Brasil, que foi o último desempenho dele. 19 em 2020, 2 gols e 26 jogos. Passou também pelo Moreirense de Portugal, que foi onde, né, ele se destacou. E foi vendido por quase 6 milhões para o futebol japonês. No Moreirense foram 66 jogos, 13 gols e 10 assistências. Eu acho que se chegasse, seria uma boa contratação, viu? É um cara, assim, que é jovem, teria um potencial de valorização, tem jogado bem. A questão principal é, o Vitória vai tirar o dinheiro do bolso para contratar o atleta? Não sei até que conta, isso seria viável, porque se você for ver as contratações, as mais recentes, quando envolveu uma compensação, eram valores mais baixos. O Yamamoto, o Leonardo, por exemplo, 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões de reais. Agora, para você investir 6, 7, que foi o valor que ele foi comprado. Nem sei se a equipe do Japão aceitaria pagar um valor alto desse jeito. Só isso, né? Eu acho que ele pediria 10, 11 milhões de reais. Mas se conseguir essa contratação, eu acho que ele ligaria demais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer do Ian Matheus. E tem mais um jogador que também joga junto com ele, mas que não vive uma fase tão interessante nesse ano. Mas ano passado era o melhor jogador na liga japonesa e, quem sabe, não possa estar à disposição do Vitória para essa metade da série. Para terminar aqui, quero falar sobre o Elber, ponta de 32 anos de idade. Jogou junto com o Ian, lá no Ecorama Marinos, desde 2022, quando eles foram contratados. Enfim, nessa atual temporada caiu bastante de desempenho. O ponta esquerda, o Elber pela esquerda e o Ian pelo lado direito. Foram, então, 20 jogos, 1 gol até aqui e 3 assistências. Desempenho bem ruim comparado à temporada passada, né? Que ele fez 12 gols e 15 passes em 45 jogos. Inclusive, foi especulado no Cruzeiro e também no Botafogo no ano passado, no início da temporada. Porque ele tinha contrato só até julho de 2023. E acabou que, por conta da fase excelente que ele vivia, renovou esse seu vínculo que, pelo que eu vi aqui, vai até o final dessa temporada de 2024. E se ele continuar com esse desempenho, eu não ficaria surpreso se a equipe abrisse mão do jogador e não renovasse. Pode ser que ele saia agora, no meio do ano? Dependendo, sim, né? Porque a fase dele, apesar dele continuar ainda sendo titular, não é o mesmo desempenho de antes. Nos outros anos, em 2022, 8 gols e 6 assistências. Em 2021, 6 gols e 9 passes. Igual eu falei, a grande questão é que ele já jogou no rival, no Bahia. Não foi um desempenho, assim, uau, sensacional, fenomenal, não. Foram 3 temporadas, somou aí no total pouco mais de 150 jogos, né, disputados. 18 gols e mais 12 assistências. Foi um desempenho também parecido que ele teve pelo Cruzeiro, somando os anos que ele esteve. Já passou também pelo Sport, pelo Curitiba. Pelo Sport foi bem, em 2015, 12 gols em 55 jogos. Junto com a temporada passada foi o ano com mais gols, né, na sua carreira. E, sinceramente, eu acho uma baita opção que tá aí no mercado. Você concorda comigo? Descorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Além de um ponta esquerda e ponta direita, que eu citei aqui nesse vídeo, eu diria que hoje é o principal, a principal carência do elenco do Vitória. Pode deixar aqui também outras opções, que você diria que seria boas opções. Outros setores, lateral, lateral direito, né, que também tem que chegar. E é isso. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela. E nos vemos numa próxima. Adeus, galera!